E nesse final de semana saíram várias especulações e informações sobre Homem-Aranha 3 em volta para casa e sobre o futuro do personagem dentro do UCM e da Sony. Aqui eu reuni as principais especulações, vou trazer para vocês e trazer também a minha análise, se é real ou se não é. Então vem comigo para esse vídeo sobre vazamentos, é isso aí, vamos lá. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia, seja muito bem-vindo. Fala galera, vamos conversar aqui sobre ele, claro, o Homem-Aranha e o seu filme do final do ano, Homem-Aranha 3, sem volta para casa. A gente tem várias, são oito, eu separei oito vazamentos que aconteceram nesse final de semana e a gente vai analisando se é verdade ou não é. Vamos começar com um suposto jantar, um suposto encontro entre o Tobey Maguire, o Tom Holland e o Jamie Foxx, um de cada franquia do Homem-Aranha. Andrew Garfield não quis participar do rolê. Bom, essa informação ela saiu, ela vazou, né, e aí logo em seguida começaram a falar que era mentira. Nem sequer uma foto, nem uma montagem conseguiram postar. Alguém simplesmente falou isso em algum lugar e começaram a compartilhar, a tratar como verdade, né, para tentar falar, olha isso, eles estão saindo juntos, eles estão no filme. Pô, mesmo que eles estiverem juntos, isso não confirma que eles estão no filme. Pô, eles são caras de Hollywood, eles trabalham por ali, eles conhecem pessoas, eles se conhecem. Enfim, então esse primeiro vazamento, eu realmente acredito que seja fake, tá? O segundo vazamento é um Lego, um Lego com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, beleza? O que que acontece? É uma cena muito parecida, inclusive, né, com a provável cena ali da ponte, onde os vilões vão aparecer pela primeira vez, né, como a gente tem no trailer aí o Doutor Octopus, e ele também tá nesse Lego vazado. Uma coisa característica dos brinquedos da Lego é colocar coisas que não estão no filme. Ou seja, você pega o primeiro vazamento oficial, né, entre aspas, que tem, por exemplo, um brinquedo ali, um boneco que parece o escorpião. Mas assim, o escorpião, ele não deve tá no filme. E em vários outros filmes, sempre eles adicionam coisas a mais. E aqui, tá muito normalzinho. A gente poderia dizer, ah, então o que tá a mais é o Tobey Maguire. Não acho. Outra questão, eles usam na caixa do brinquedo a palavra variante. Variante puxa lá pra série do Loki. E o filme, ele é do UCM, claro, mas ele é mais da Sony do que do UCM, do que da Marvel Studios. Então, a Sony iria usar um termo que ligaria com uma série da Marvel, obrigar as pessoas a assistirem a série da Marvel e tal. Claro que pra gente que assistiu a série do Loki, vai falar, ah, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield são variantes do Homem-Aranha do Tom Holland. Beleza. Mas isso não vai ser dito no filme, né, isso não vai tá em brinquedo e tal. Então, também é um vazamento que, claro, não tem como falar 100% é fake, mas tem tudo pra ser fake e isso não será vendido. Beleza, vamos seguir aqui com o próximo vazamento, que é o filme do Cesteto Sinistro confirmado pra dentro da Sony. Bom, é um vazamento audacioso, né, falando de algo que vai acontecer muito lá na frente. A gente já vai ter meio que um filme do Cesteto Sinistro aqui nesse filme, né, já que a gente vai ter os seis vilões. Mas, assim, o que que acontece? Eu acho que é forçar muita barra você dizer isso. Eu acho que vai depender muito da bilheteria desse filme, da bilheteria de Venom, ver como que vai ficar essa questão do Homem-Aranha, guarda compartilhada com a Sony. Tem esse novo problema na justiça também, dos herdeiros do Stan Lee e de outros criadores aí, de pedirem a volta dos direitos pras famílias. Se a Marvel perder isso aí, pode perder os personagens, a Sony vai ser afetada também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, eles podem realmente fazer um filme mais pra frente do Cesteto Sinistro. Isso pode estar em pauta, mas não necessariamente já tá confirmado, beleza? Próximo vazamento de que, de fato, o Venom e o Homem-Aranha vão se encontrar. Ah, isso me parece meio impossível de dizer que isso não vai acontecer, porque sim, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, certo? Vai depender muito de Venom, se vai ter essa ligação ou não na cena pós-crédito, certo? Inclusive, agora um convite, né? Você se inscreve no canal e aciona o sininho agora, porque o que vai acontecer? O filme do Venom, ele estreia nos Estados Unidos, sexta-feira agora, dia 1º. E o filme aqui no Brasil vai estrear só semana que vem, dia 7. Ou seja, a partir de sexta, sábado, vai começar a vazar tudo do filme. E eu vou trazer os vazamentos desse filme aqui, nesse canal. Então, você se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ficar por dentro, claro, se você quiser, né, de tudo que acontece, toda a história, o filme completo vai vazar, de Venom 2, Tempo de Carnificina. Então, se liga aqui nesse canal se você quer saber esses e outros vazamentos, né? Se você tá aqui nesse vídeo falando sobre vazamentos, eu acredito que você queira saber sobre vazamentos. Então, Venom 2 estreia na sexta-feira nos Estados Unidos, e entre sexta e sábado, domingo, aí, segunda-feira, vai ter vazamento aqui no canal. Então, se inscreve aí, eu te vejo sempre num vídeo futuro. Mas vamos continuar falando aqui, tem muito vazamento ainda do Homem-Aranha, né? Que é justamente essa questão, então, do Venom e do Homem-Aranha. Acho que vai depender dessa questão da justiça, da bilheteria. A mesma coisa que eu falei do filme do Sexteto Sinistro. Mas, se botarem já na cena pós-crédito de Venom 2, Tempo de Cartificina, botarem o Homem-Aranha lá do Tom Holland, aí, a ligação é concreta, e esse encontro irá acontecer, provavelmente, em Venom 3. O quinto vazamento confirma, de fato, que o sexto membro do Sexteto Sinistro, né? A gente tem o Doutor Octopus, o Duende Verde, o Homem-Areia, o Electro e o Lagarto. Mas, cada um com seu nível de confirmação, né? O Octopus já apareceu, o Alfred Molina tá lá, os outros a gente tem indícios, a gente tem vazamentos. E aqui, mais um vazamento. O que, pra mim, não bate é... O Rino é o único que a gente não tem nenhuma pista no trailer. E ele é o que menos tem hype pra aparecer no filme. Então, por que eles mantiveram o mistério pra esse personagem? E aí, vem um outro vazamento. O mistério, ele não faz parte do Sexteto Sinistro. Mas, ele está no filme. Mas, calma, ele não está vivo, ele não vai aparecer em pós-crédito, ao que tudo indica. Ele irá aparecer num flashback, numa memória do Homem-Aranha do Tom Holland. Enfim, nada mais natural. Não é mesmo? O que não ficou claro, essa é uma cena inédita, né? Que o Jake Gyllenhaal tenha gravado pra esse filme, ou que tenha sido cortado do filme anterior, ou se é uma cena já vista no filme Homem-Aranha Longe de Casa. Mas, de qualquer forma, quem achou que o mistério ia aparecer no filme, ele vai. Mas, segundo esse vazamento, não como um membro do Sexteto Sinistro, o cara por trás de tudo, o cara fazendo essas ilusões. Enfim, não é ele. Beleza? Agora, um vazamento falando dele! Sim, o Mephisto! Não, brincadeira. Não temos vazamento do Doutor Estranho Mephisto. O vazamento é o seguinte. Vão ter outros três filmes do Homem-Aranha dentro do UCM. Dessa forma, ele seria o herói a ter mais filmes solos dentro do UCM, já que a gente pega o Capitão América e o Homem de Ferro, que eram os dois principais até agora, tiveram três filmes cada um. E só? O Doutor Estranho tá indo pro segundo, o Homem-Formiga tá indo pro terceiro, né? Mas ninguém teve seis filmes. E, mais uma vez, eu acho cedo bater o martelo pra isso. Vai depender de bilheteria, vai depender de a Sony mudar de ideia de uma hora pra outra, vai depender dessa questão da injustiça, se a Marvel perder, ela perde o personagem, aí não vai ter filme. Enfim, então, bater o martelo, falar, olha, vai ter mais três filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, dentro do UCM, é cedo demais, beleza? E o oitavo vazamento é que vão ter filmes, sim, filmes, no plural, do Miles Morales em live action. Sim, a gente sabe que tem a animação número dois, né? Homem-Aranha no Aranha verso 2, chegando aí o ano que vem, que foi um grande sucesso, ganhou o Oscar como melhor animação naquele ano. Agora a gente vai ter a continuação, o segundo filme, mas vai ter live action do Miles Morales. O vazamento não diz se ele vai fazer parte do UCM, se vai ser um universo a parte dentro da Sony, como que vai funcionar, se já vai ter um vislumbre do ator nesse filme agora. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, ainda está muito nebuloso, é difícil bater o martelo. O que não está nebuloso é a sua inscrição neste canal. Eu já falei aqui dos vazamentos de Venom que a gente vai trazer, vazamentos de Homem-Aranha, que o filme se aproxima, e a gente vai ter cada vez mais vazamento. Ainda vai vazar muito roteiro, vai vazar foto do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, tá? Então, preste atenção, fique aqui comigo nesse canal, e deixa o like nesse vídeo também, se você curtiu ficar aqui até comigo, nesse ponto aqui. Tá bom? Aqui do lado estão aparecendo outros vídeos, para você continuar bem informado, sobre o mundo do Spider-Man. A gente volta a se ver ou nesses vídeos, ou num vídeo futuro. Eu te desejo um grande abraço. Eu te mando um grande abraço, né? E é isso, galera. Um grande abraço, então. E tchau. 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 Tchau.